Mais tecnologia e capacidade de processar informações e identificar contribuintes que estão sonegando impostos. E o resultado disso, segundo a Receita Federal, já pode ser percebido na arrecadação com autuações de empresas e pessoas físicas nos primeiros seis meses deste ano. O valor arrecadado no crédito tributário foi de mais de R$ 75 bilhões. Apesar de ter feito menos auditorias externas em relação ao primeiro semestre de 2014, a Receita Federal registrou um aumento de quase 40% nos créditos tributários, que são os impostos devidos, multas e juros recebidos de janeiro a junho de 2015. Os valores ultrapassaram os R$ 75 bilhões. Mais de 75% veio de autuações em grandes empresas, com destaque para o setor de indústrias, comércio e serviços. Foram quase 5.700 auditorias externas. E em apenas 190 ações, as unidades especializadas da Receita recuperaram mais de R$ 39 bilhões, 53% do total autuado. A Receita, cada vez mais, melhora a sua capacidade de processar informações, de identificar infrações e, consequentemente, aumentar o risco daquele contribuinte que sonega. Entre as pessoas físicas, as autuações de funcionários públicos e aposentados e de esportistas tiveram um maior crescimento no valor de crédito recuperado. De acordo com o subsecretário Iágaro Martins, os servidores públicos autuados estavam relacionados a atos de corrupção. Nós tivemos uma elevação nos valores lançados em funcionários públicos no primeiro semestre. Nesse primeiro semestre, os funcionários públicos foram lançados em R$ 200 milhões. Esse valor decorre, principalmente, do trabalho que a Receita vem fazendo de combate à corrupção de funcionários públicos. Para diminuir o número de declarações retidas na malha fina, a Receita Federal está enviando cartas aos contribuintes pessoas físicas que, em 2014 ou 2015, tiveram imposto a pagar, mas caíram na malha e não ficaram sabendo, geralmente por erros na hora de preencher a declaração. Até setembro, vão ser enviadas mais de 450 mil cartas, o que representa 55% do total de declarações retidas na malha em todo o país. O contribuinte pode fazer a retificação no próprio site da Receita Federal. A Receita também publicou o resultado das autuações feitas durante a Operação Monte Carlo da Polícia Federal. Os policiais desarticularam uma quadrilha que explorava jogos de azar em Goiás. Foram 83 autuações e mais de R$ 1,7 bilhão recuperados para os cofres públicos. Agora, a Receita está debruçada sobre as operações suspeitas analisadas na Lava Jato. Até o momento, foram abertos 242 procedimentos fiscais.